Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que presentes, que presentes receberam e tudo mais. Então, como é que foi? Foi fixe o Natal para vocês? Para mim também foi muito fixe por acaso. Fazei o Natal bem acompanhado em família e não sei o que, não sei o que mais. Recebi muitos presentes, muitas meias, muitas cuecas, muitas coisas assim. E vocês, o que é que vocês receberam pessoal? Vocês receberam também bastantes coisinhas. Que tipo de coisinhas vocês receberam? Brinquedos, receberam roupa, receberam cuecas, meias. Que coisas é que vocês receberam? Receberam, sei lá, uma viagem para ir em algum lugar? Receberam livros? Receberam CDs de música? Sei lá, o que é que vocês gostavam de receber? O que é que vocês receberam? E se os presentes que vocês receberam gostaram? Se não gostaram? Aqui vocês podem dizer que os vossos pais não vão ver. E assim, tá bom? Então vocês podem dizer nos comentários se vocês gostaram mesmo dos presentes. Ou se vocês acharam, é, mais ou menos. Eu veram alguns presentes que eu gostei. Outros que, é, mais ou menos. Tá bom, mais ou menos. Mas pronto. É, basicamente é isso, pessoal. É um videozinho pequenino. Só mesmo a desejar-vos um feliz Natal. Que não desejei nos dias de Natal, na véspera e no dia de Natal. Porque ontem, por causa de estar com a casa cheia de família e etc. E a comer para caraças. E a engordar boé. Eu não, não deu tempo de eu fazer algum vídeo. E na véspera de Natal eu postei um vídeo. Mas depois começou a chegar a gente a casa. E eu acabei por não conseguir gravar mais vídeos. Eu queria ter postado três vídeos na véspera. Que é no dia 24. E só postei um. E no dia 25 também queria postar mais três. Mas também não deu. Então só postei zero. Só postei zero. Ou seja, não postei nenhum. Então, basicamente é isso, pessoal. Mas já estamos aqui de volta. Já estamos aqui preparados. Para começar a postar videozinhos no canal novamente. Olhem só. Eu estou a chegar aqui de carro. No meu cabeleireiro. Já estou aqui no cabeleireiro. Olhem só. Até, cabeleireiro. Está bom. O Pedro nunca mais veio trabalhar, pessoal. Olhem só. Ainda continua a cadeira da suja. A mesa suja. Cheia de porcaria. Por causa de ter pintado o cabelo eu próprio. Eu próprio pintei o cabelo. Olhem só os baús, pessoal. Baús de Natal. Estão bem fixos, meu. Sempre que chega o Natal. O Minecraft costuma postar. Costuma modificar a texture pack. Do Minecraft. E deixar com os baús com... Caixas de Natal para presentes e não sei o que. Isso fica bastante fixe porque dá para construir árvores de Natal e pôr bastantes baús em volta que pareçam presentes. Estão a ver? Então, olhem só. Vou tentar aqui construir uma árvore de Natal. Rapidamente. Se bem que já não é necessário porque o Natal já passou. Mas tudo bem. Vamos lá então construir aqui uma árvore de Natal. Assim. Com bolinhas vermelhas. E uma estrela em cima. E alguns presentes que no caso são chests. Vamos lá então pôr aqui. Aqui. Chests. Pronto. Está feito. Vamos lá então. Fazemos aqui a nossa árvore. Assim. Espera aí. Não devia ser assim tão longe. Se calhar pomos aqui do lado. Que esta... Isto... Querendo ou não já se está a começar a tornar uma cidade. Então vamos pôr aqui a nossa... A nossa árvore. Por aqui. Mais ou menos. Aqui pode ser. Pronto. Assim. Não. Não é melhor. É melhor ser mais para dentro. Assim. Aqui. Aqui. Assim. Exatamente. Pronto. Pôrmos aqui assim a árvore. Assim. E vamos começar a preencher aqui com bastantes folhas. Assim. Três. Três. Não é preciso fazer uma árvore gigantesca. É só fazer uma árvore minimamente bonita. Assim. Ok. Vamos pôr aqui assim. E pomos aqui assim. E pomos aqui assim. E pomos aqui assim. Pronto. E agora fazemos aqui a mesma coisa. Só que mais pequeno. Assim. E aqui assim. E aqui assim. E pomos um. E um. E um. E depois outro aqui. E depois pomos aqui mais outra coisa de árvore. E pomos aqui um. E um. E um. E um. Ok. Fica assim. Estão a ver? Já a nossa arvorezinha. Uma árvore bem simples. E pomos aqui a nossa estrela já. Assim. Assim. E assim. Olhem só. Grande estrelinha já. Está bem fixe meu. Está bem fixe. Se bem que eu podia fazer outra coisa. Eu podia pôr. Isto aqui assim. E pôr aqui uma. Uma. Ah. Assim fica mais fofinha. Assim fica mais fofinha meu. Assim fica mais fofinha. Pomos aqui umas. Umas. Umas decorações. Assim. E agora aqui assim. Pronto. Umas bolinhas de natal. Assim. E agora pomos. Umas azuis. Eu acho que é melhor pormos umas azuis. Também. Que é para decorar. Para ficar assim mais decoradinho. Mais bonito. Ok. Espera aí. Calma. Aqui não. Aqui assim. Isso. E pomos aqui. Sei lá. Do outro lado. Do outro lado. Vamos pôr uma aqui assim. E acho que devíamos pôr de outra cor também. Deixa-me cá ver outra cor que eu possa pôr. Se calhar amarelo. Não? Amarelo já foi. Vamos pôr um laranja. Um laranja se calhar. Um laranja se calhar. Podemos pôr aqui. Um laranja. Espera aí. Aqui não. Aqui não. Aqui assim. Um laranjinha. Olhem só a nossa árvore já a ficar bonita mesmo. Olhem só a nossa árvore aqui a ficar já linda. Assim. E pomos aqui outra. Aqui embaixo assim. E se calhar pomos mais uma azul por aqui embaixo. E pomos mais uma vermelha se calhar aqui. Para este lado. Assim. Pronto. Está feito. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui assim para dentro. Talvez. Espera aí. Assim. Se calhar. Não. Aqui ficou sem. Aqui ficou à toa meu. Temos que tirar aqui esta vermelha. Pronto. Acho que está minimamente decorada a nossa árvore. Está mais ou menos. Vamos pôr aqui outra azul. Está feito. Temos a nossa árvore decoradinha. Olhem só. Uma árvore bem simples. Nada de mais. Está toda decorada. E eu mandei agora o chest embora que não era para mandar. Mas pronto. Tudo bem. Vamos então pôr aqui o chest. E agora sim. Vamos preencher aqui com presentes. Olhem só. Um presentinho aqui. Outro presente aqui. Outro presente aqui. Depois. Deixa eu ver. Outro presente aqui em cima. Depois tem mais outro presente aqui assim. Não dá para pôr. Deixa-me pôr aqui outro chest. Que dá para pôr aqui o trapet chest. Assim. E vamos lá pôr aqui outro baú assim. E outro trapet chest. E outro trapet chest aqui. E vai estar a árvore cheia de presentes. Olhem só. Olhem só. Cheia de presentes. Assim. Caraças mano. Grande amonto de presentes. Também fixe meu. Também fixe. Olha o trapet chest aqui. E pôrmos aqui outro. Ai caraças. Já fiz a geneira. Peraí. Calma. Assim. Ok. E pôrmos aqui outro trapet chest. E agora pôrmos aqui outro assim. E vamos pôr aqui assim. E pôrmos aqui assim. Pronto. Está feito. Eu acho. Eu acho que está feito assim. Pronto. Está bonita a nossa árvore. Está decorada com bastantes presentes. Bastante coisa. Bastante coisa bonita. E mano. Eu espero que vocês tenham gostado bastante deste Natal. Tenham divertido. Tenham passado uns dias lindos com a vossa família. Seja a véspera. Seja mesmo o Natal. Dia 24 e 25. E hoje continuem a ter um dia lindo. Com toda a vossa família. E a todos os vossos amigos. Se divirtam bastante. E também se divirtam aqui com os vídeos. Eu espero que vocês tenham recebido também presentes muito fixos. Que tenham recebido tudo aquilo que vocês queriam. Todo amor e todo o carinho. E digam-me nos comentários o que é que vocês receberam. Que presente foi o vosso favorito. Qual foi o presente que vocês mais gostaram de receber neste Natal. E é isso. Não tenho mais nada a dizer. Desejo-vos a todos um resto de final de ano espetacular. E é isto. Espero então que vocês tenham gostado da minha árvore de Natal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem-vos o like. Partilhem o canal por todos os vossos amigos. Para podermos chegar a meio milhão de inscritos. E é isto pessoal. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto